A Dona Pretinha, como gosta de ser chamada, faz exercícios pelo menos três vezes por semana no feirão coberto do bairro de Lourdes, onde vai acontecer a próxima edição do Balanço Geral nos Bairros. Não vou perder, não vou perder, com certeza. Assim como a Dona Pretinha, quem participar do Balanço Geral nos Bairros vai concorrer a um caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares, um enxoval dos sonhos oferecido pela Enxovais Bem Me Quer, uma bolsa de estudos EAD oferecido pela Unievangélica, um show de prêmios da Nacional G3 e um ano de compras grátis no supermercado Estático. Para participar é muito fácil, basta retirar o seu cupom em qualquer uma das lojas da Irmão Soares, da Bem Me Quer, em Chovais, Unievangélica ou do supermercado Estático. Aqui em Anápolis ou em qualquer uma das lojas espalhadas pelo Estado. E é aqui no feirão coberto do bairro de Lourdes, onde vai ser montado o palco do Balanço Geral nos Bairros. Por aqui, muita música, diversão e sorteio de grandes prêmios. O melhor é que é tudo de graça. A festa começa às 8 horas da manhã, sempre com muita música e a presença do apresentador Oloares Ferreira e mais uma turma da Record TV Goiás. Então não esqueça, hein gente, é no próximo sábado, no feirão coberto do bairro de Lourdes, aqui em Anápolis. Chama todo mundo e vem!